Salve, salve amiguinhos do canal, então sejam bem-vindos a mais um super deck, esse é o deck do momento. Quando se pensa em um deck da nova exploração, que na realidade no final das contas só foram mudadas algumas cartas, a gente está pensando no deck de Zul. Então, sem mais delongas, sempre como eu digo, wake up and game play e vamos ao jogo e ao deck. Então vamos lá, guys. Começou o deck, na realidade, como eu estou dizendo, o meu deck, esse deck, na realidade, não foi o que eu construí. Foi um deck construído, não sei exatamente por qual jogador, e a primeira vez que eu estou testando. O que acontece? Eu, particularmente, eu nunca... Eu não tenho a habilidade de jogar com decks do tipo agro, eu não curto. Joguei muito de Hunter, peguei meu Hunter dourado e não curto jogar com deck agro, não sei, não faz muito o meu estilo de jogo. Então, em geral, eu perco um pouco o tato de como jogar com esse tipo de deck. Então eu vou jogando, à medida que eu for jogando, eu espero que as decisões estejam acertadas. Eu vou tentar, na base da intuição, acertar mais do que errar e trazer para vocês esse super deck. Por exemplo, aqui é interessante, eu não preciso buffar os meus lacais, por enquanto. É interessante que eu curve a minha mana. Então, venho, venho. Onde ele tem guerra. Isso aqui é interessante para eu ganhar tempo. Como esse deck não vai fazer muito agora, a gente tira e bate. Então, todas as cartas desse deck são cartas de curva de mana muito baixo. Muito baixo. E vale a pena, assim, o deck parece ser eficiente. Ele só não é eficiente contra o meu paladino, o Enzoque. Eu nunca perdi para um deck de agro com esse paladino. Então, o que leva a crer que a gente está no caminho bastante interessante. É... Uma coisa aconteceu que eu não queria que acontecesse, mas... Normal. Vamos bater. Eu sou do bom deck de agro. Vamos bater. Se o gigante viesse aqui, ele ia entrar muito... Easy. E o lance do gigante... Uma role nova aí acaba com o jogo do... Do... Do Orlock. Então, vai ser um perigo que o Orlock... Tem... Na hora que está construindo um deck agro, um Hunter agro. Mas se ele não tem uma role nova aí... Provavelmente, ele vai perder o jogo. Então, decks agro... É... Tem sempre essa de que... Se vier boa a mão, a gente ganha. Se vier ruim, a gente perde. Então... Chega a ser triste... É... Ter esse tipo de possibilidade. Mas é um questionamento que tem. Por exemplo, a role nova ali punia sensivelmente. Como esse deck de Pristia aí é um deck de... Provavelmente de Katun... Ele... Vamos pra cima. Vamos bater. Espero que não venha role nova. Não tenha role nova. Essa cartinha aqui que está com o rinho. Porque se vier a role nova, a gente perdeu o jogo. Se não vier a role nova, ele vai tirar. E a gente vai matá-lo. Não tem muito o que fazer. Então, o deck é muito forte. Ele pode fazer dar um Akabal nesse aqui. Ainda assim, só tem seis de vida. Que... Pode pensar, mas... Eu acho que ele não tem como lidar. Se não, ele já tinha lidado. E aí que está. O pessoal pega muito Legend com... O deck de Bruxo. Simplesmente porque ele é rápido. E eu perco rapidamente muita partida. Ó, morreu. Perco rapidamente muita partida. E ganho rapidamente também muitas partidas. Simples. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, agora o Miromatch aqui contra o próprio Gul'dan, é a que sem dúvida é o que comprar melhor, não tem o que fazer. Uma grande diferença aqui é quem pôr o gigante de início ou quem pegar o combo do tentáculo com o malabarecho de facas. Em geral, provavelmente é o mesmo deck, porque esse deck eu não construí, então não tem a assinatura da gente neste deck, e esse deck é um deck da internet que está rodando. Desculpa agora eu não saber quem foi que construiu o deck, mas parece ser um deck forte. Ganhamos a anterior do Priste, e agora estamos no Miromatch, que eu acredito que o Miromatch de Warlock Agro é quem comprar melhor. Ele fez uma troca, então provavelmente ele não está com a mão tão boa. Eu vou começar com o Aldeão, poderia ter começado com o Provocar, mas é interessante eu ter o Aldeão primeiro, porque é uma carta que se recicla, ela tem uma certa resiliência no jogo, ela não vai passar um bom tempo no jogo ainda. Essa carta foi muito boa, foi uma compra excelente, porque eu vou tirar o Tauk e vou deixar uma carta ainda na mesa. No turno 2 ele não pode fazer muita coisa, o que ele colocar aí vai ser executado. Então, vou botar um Lacai dos 3, esse Lacai é muito forte, eu preciso removê-lo, esse sem dúvida eu preciso remover, os demais nem tanto, mas esse eu preciso. O que é que vem aí, dona compra? Aqui não funciona, esse aqui não é bom, pega esse, que pelo menos fica dando um corinho de vida, se ele ficar dando um corinho de vida para o meu emissário vai ser interessante. Essa foi uma compra ruim, mas eu vou tirar o emissário, sem perder nada. Vamos ver o que é que vem na dele. Nossa, acertou na... Eu não queria que acertasse, mas tudo bem. Ah, meu Deus, tá com sorte. Ele realmente teve muita sorte. Eu vou pulvar. Era interessante se ele tivesse morrido, porque eu ia bufar todos os estentáculos. Não aconteceu, paciência. Não tenho o que fazer. Ele fez uma droga boa agora. Obviamente ele vai limpar os estentáculos. Porque se não vou bufar e ele vai ter um problema sério. Nossa senhora. Boa, vou... Ah, que botei o soldado do meu paladino aqui. Bom, vai dar um trabalho. Ele consegue remover, mas ele perde todos. Então... Não sei se vale a pena pra ele. Se ele tiver um gigante também... Bom... Vai remover... Apenas... Com o tentáculo. Como não tem o remov em área aqui, isso aqui já fica com a possibilidade de perder o jogo tranquilamente. Tem uma aliviada. Ainda assim eu tô com pouca vida. Não sei se eu vou conseguir... Segurar esse Warlock. Provavelmente não. Bom, esse eu uso o Demon Arca como... Um finalizador. É, esse jogo já era. Não tem muito o que fazer. Vamos conceder. E vamos partir pro próximo. É, como é o Miro Match, não faz tanta diferença. O que é onde os dois poderiam ter ganho. E agora chegamos, digamos assim, entre os dois top decks da Ladder atualmente. O deck de Shaman e o deck de Warlock. O deck de Shaman é melhor que o deck de Warlock, na minha opinião. Porém, entretanto, não é fácil jogar de Shaman. Shaman talvez é a classe mais difícil de se jogar. Tem que controlar muito o Overload. E fica complicado de jogar. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Tamo aí. Ele não tira. Vou fazer uma troca boa. Aqui. E vou começar a poupar esse... Que talvez é um dos corações do deck. O Conselheiro. Porque ele é extremamente difícil de ser retirado. Principalmente como ele entra no turno 3. E eu tenho muitos lacaios pequenos. A quantidade dele... Geralmente ele chega a 5,5. Geralmente a gente tem ele 5,5. E eu não gosto de deixar totem. Por mais... Eu poderia ter dado quase 10 de dano nele agora. Eu não gosto de deixar totens na mesa. E se ele não resolver com alguma coisa aí a gente ganha na próxima turno. Ele precisa de uma cadeia de raios. E ele tem a peste da cadeia de raios. Porém... E o arco que a gente ganhou desse cara. Ganhamos. Então... Já era... Xamãzinho aí. Vou fazer a última gameplay de... Desse deck de bruxos. Trazendo pra vocês e mostrando como é que funciona. É... Bom que eu vou repetir uma gameplay que eu havia perdido. Vamos ver se o deck se comporta de forma... Mais interessante. Vou tirar o defensor. Eu perdi pra um Priest. Foi isso? Perdi pra um Priest. E... Vamos ver... É... Como esse deck vai se comportar. Não importa. Aproveite. Taunt é sempre bom porque eu ganho muito tempo. Então... É... Sempre busco ele. Eu ganho tempo. E tempo aqui é extremamente importante. Eu ganho tempo. E tempo aqui é extremamente importante. Quando eu não retiro um Lakai. Eu fico... Com uma certa ansiedade. Então... Eu não gosto de ter Lakai. Mas você tem que pensar... Que o meu foco aqui... É totalmente diferente. O meu foco... Sem dúvida nenhuma... É... E... Face bater. Então... Sendo assim... Eu... Vou Face. Eu não tenho muito o que fazer. Só que aqui. Se não ele vai bater. Vai retirar dois meu. O que que acontece? Tem que pensar. Se eu for Face. Ele vai bater nesse. E vai retirar esses dois. Se eu bater nele aqui. Ele retira um. Então... É a questão da gente... Tomar cuidado na hora de fazer essas trocas. Então... Apesar de ser um um. Eu bater com dois um. Pra mim é uma troca favorável. Novamente. Vou ganhar tempo. Na próxima rodada. Vai ser uma rodada bem pesada pra ele. Porque eu tenho Malabarista. Dando quatro de danos inicial. E... Eu acho que o meu... Gigante entra na parada. Vai silenciar esse. Vamos lá. Hum... Meu Malabarista não vai conseguir. Beleza. Qual é a coisa que você recata? Vai copiar ou um card do deck do seu oponente? Vou ganhar tempo de novo. Na realidade eu vou colocar o Malabarista. Vou ganhar tempo. Rolinova aqui... Seria ruim. Mas não seria a pior coisa do mundo. Eu até pedi duas cartas muito boas. Não seria uma tragédia 100%. Seria uma tragédia. O Alkenai... Ele colocou um gigante. Curou. Pode bufar esse gigante. Não tem problema. A gente não vai ter problema. Porque ele também tem um gigante. Não tem problema. Agora eu vou... Only Face. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Mas ainda vou bufar aqui. E vou... Tudo fez. Tô com 3 taus. Provavelmente ele não vai passar. Ele tem que tirar meu gigante. E eu ainda tenho... O ritual proibido. Isso. Agora o Rolinova... Ajuda. Mas... Não muito. Então a gente tá bem. Muito bem, por sinal. Não sei o que ele pode fazer pra reverter. O Rolinova ajuda, mas não... E aí? Pois é. Então fica aí, guys. Pra vocês. Esse super deck. Espero que tenham gostado. Pessoal. Vou fazer um pedido. A vocês. Se gostou desse vídeo. Se gostou dos nossos vídeos aí. Que a gente tá trazendo Hearthstone. E demais jogos. Ajuda a gente. Dá uma favoritada. Inscreve-se no canal. Porque pra gente é importante. Deixa comentário. Na nossa fanpage. Quanto mais a gente crescer. Mais a gente traz pra vocês. Sejam muito bem-vindos. E muito obrigado a todos. Valeu, guys. Tchau. E é isso que temos pra hoje, galera. Parabéns por assistir o vídeo. Obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Insônia. Não esqueça de favoritar. E dar aquele like legal. Comentários. Será vai responder todos. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.